A turma tudo animado com o tarde do décimo terceiro que tá chegando E nós sabemos muito bem que décimo terceiro de pobre dura menos que a paciência da minha mulher Eu mesmo esse ano eu vou investir meu décimo terceiro em gado Vou ver se dá pra comprar pelo menos um quilo de carne moída Com essa crise fia da mãe, os únicos décimo terceiro que tá tendo aqui na vila da Cadela Moiada É o décimo terceiro fio do Carlão do cemitério que parece cueio E o décimo terceiro buraco lá na rua da farmácia do Messia que não tem onde pôr o buraco mais O Zé Pinguelo da venda tá de zóio na turma que tá comemorando o décimo terceiro na internet Mas não passa lá pra acertar os fiados Porque décimo terceiro de homem é pra pagar os fiados do bar Décimo terceiro de mulher é pra pagar as manicura E aqui a sobrancinha de gaivota que as faz a prestação Agora, se já tá ruim com décimo terceiro, imagina sem Deus o livre guarde que protejam nós Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!